Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, novamente aqui juntinhos, não é para começarmos aí, iniciarmos mais uma videoaula e termos aí este momento tão importante de aprendizado, onde a pró aí, mesmo distante, mesmo aí do outro lado da tela, vai passando orientações, informações e vocês vão dando seguimento com as atividades preparadas aí por seu professor ou por sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, sobre o que nós aprenderemos na videoaula de agora, vamos lá? Olhem só, turma, nós continuamos aí agora aí num sentimento de conclusão, não é? A nossa semana aí curtindo minhas férias, com as orientações, com atividades, com ações que vocês podem desenvolver aí no período de férias e fazer deste momento tão importante, tão necessário, algo criativo, algo divertido, algo que contribui para a sua saúde e que pode aí realmente, né, ser útil, não só para descansar, mas também para aprender e fazer coisas novas. E aí dentro dessa temática, que a gente estudou aí a semana inteira, curtindo minhas férias, nós vamos observar na videoaula de agora o tema passeio pela cidade. E aí quando a pró fala esse tema aí, a gente já vem aí mil ideias, não é? Mil pensamentos sobre o que que pode falar, né? O que que deve ser falado esta videoaula. Quando a gente pensa em passear, a gente já pensa logo em sair de carro, em se divertir, se não for de carro pegar um ônibus, de bicicleta. Quando a gente pensa em passear, a gente pensa logo em sair de casa. Nem que seja para uma outra cidade ou para a própria feira de Santana, mas quando nós pensamos em passeio, a gente já pensa em sair por aí. Mas o tema, né, da nossa videoaula de agora é falar sobre sairmos, né, sobre passearmos pela cidade. Então a gente vai observar de que forma nós podemos passear pela própria feira de Santana. Vamos lá acompanhar? A pró inicia justamente com essa reflexão, trazendo aí essa imagem de uma família dentro de um carro viajando. Por que que a gente observa essa imagem, né? Porque de repente essa imagem é tão associada, é tão ligada ao pensamento ou à definição de férias. Então, ó, a pró traz essa pergunta porque é algo que sempre está em mente, sempre está no pensamento quando pensamos em férias. Você gostaria de viajar nas férias? E quem não gostaria, não é? Todo mundo tem algum lugar aí que não conhece, que deseja conhecer, ou mesmo algum lugar que conhece, mas que gosta muito de ir. E quando pensa assim, ó, está chegando as férias, já pensa logo, opa, vou poder viajar para tal lugar. Então a gente já pensa logo nessa associação, né, entre as palavras aí, férias e viagem. Porque é algo aí que a gente já associa, já relaciona como coisas que nós podemos aí fazer juntas, ter férias e viajar. E aí nós voltamos e refletimos dentro dos conceitos, das definições que nós já estudamos aí em videoaulas anteriores durante esta semana. Então a pró colocou essa reflexão para nós lembrarmos, né, nós pensarmos aí sobre algo que a gente já viu, que a gente já definiu, que foi a palavra férias. Por isso a pró coloca, você já sabe o que são férias. E aí a gente já observou que segundo o dicionário, né, este é o significado. Então buscando um dicionário, férias significa época de repouso após um ano de trabalho, dias que se destinam ao descansar dos estudantes. A gente observou aí que essa época de repouso, né, de relaxamento, chamado férias, vai servir aí tanto para os trabalhadores, né, sendo um direito do trabalhador, após 12 meses de trabalho, ele tem o direito de ficar 30 dias neste período de férias para descanso, né, das suas atividades laborais, as suas atividades de trabalho e também as férias dos estudantes, as férias escolares, que é o período em que os estudantes aí deixam de ir para a escola, né, deixam em as suas atividades escolares para também passar por esse momento, por esse período de descanso, de relaxamento. A gente também já estudou sobre a importância das férias. Por que que se precisa dar essa pausa, né? Por que que precisa dar esse tempo de descanso, de relaxamento, tanto para quem trabalha, quanto para quem estuda? Olhem só. Principalmente aí para os profissionais das atividades essenciais, as férias são um período muito importante para cuidarem de si, sua saúde mental e também da família. Este período de descanso permite um distanciamento emocional, além de um momento para lidar com as boas emoções, rever os planos pessoais e também fortalecer a mente. Então, as férias, elas funcionam como um período de renovação de energias, não é? Um período onde as pessoas vão descansar, vão relaxar, vão procurar desenvolver atividades prazerosas, atividades divertidas, esquecer um pouquinho aí dos problemas, das dificuldades para renovar as forças, porque as férias aí vão proporcionar saúde mental, saúde emocional, né? Junto com o descanso físico tão necessário pra que o nosso corpo funcione e funcione bem. Então, tirar férias, né? Ter esse momento aí de descanso e relaxamento proporcionado pelo período das férias é uma questão de saúde. O nosso corpo precisa, a nossa mente precisa de descanso. E aí, além disso tudo, observando o conceito de férias e observando a importância das férias pra quem estuda, pra quem trabalha. O que mais você aprendeu aí durante esta semana, né? Durante aí todas as nossas videoaulas curtindo, né? Suas férias, olha só. Nós aprendimos, né? Vocês aprenderam, você aprendeu sobre as brincadeiras sobre as brincadeiras, sobre os brinquedos, cuidados aí com o verão, dicas de saúde, sugestões de filmes e aí aprenderam até como ganhar dinheiro neste período. Então, foram diversas aí sugestões de atividades que vocês podem desenvolver neste período de férias, né? Aprender, continuar aprendendo, se divertindo, tendo aí oportunidade de lazer, a lazer até dentro da própria casa, dependendo da necessidade, né? Dependendo aí da situação, da realidade de cada um. E a gente observa aí que diversas atividades podem ser desenvolvidas, serem feitas por várias pessoas, né? Por você de forma individual, por sua família, pra que as suas férias sejam aí um momento realmente aí ligado ao lazer, que a gente aprendeu também aí que é algo bem importante e necessário pra vida das pessoas, independente da idade independente de estarem de férias. Mas aí quando se fala em férias, né? Lembra aí que a Pró colocou lá a imagem, né? De uma família viajando dentro de um carro. Então, esta pergunta está justamente relacionada, direcionada à imagem que iniciou aí a nossa aula. Quando se fala em férias, viajar é sempre uma das ações mais lembradas. Se você não puder viajar, hum? Aí agora quer dizer que a gente não... Ah, não foi boa as minhas férias, não foram boas. Ou então, ah, as minhas férias não valeram a pena. Ou então tem gente que pode dizer assim, ah, parece que eu nem saí de férias aí, eu nem tirei férias, né? Como muitas pessoas falam só porque não viajou. E aí faz essa relação, né? Que é importante, que existe. Mas aí a gente também tem que observar as realidades, as necessidades de cada família, de cada pessoa. Nem sempre a gente vai conseguir viajar. Ou às vezes a gente vai fazer uma viagem curta, mas vai ficar um bom período antes dessa viagem ou depois dessa viagem aí, dentro do momento de férias. E aí o que a gente vai fazer? Vamos deixar de nos divertir? Vamos deixar de fazer aí atividades prazerosas aí que a gente já viu que são importantes só porque não viajou? Olhem só. Quando viajar não é possível, ou mesmo viajando, né? Podemos aproveitar muitas atividades e lugares aqui mesmo em Feira de Santana e fazer das férias um período aí bem divertido. Então mesmo que você não viaje, ou mesmo que você viaje, mas aí, né? Faça uma viagem mais curta e sobre tempo aí em suas férias, vocês podem observar diversos lugares para passear, para fazer programas suas divertidas, de lazer, não é? De entretenimento, que existe aqui em Feira de Santana. Então existem muitas atividades presentes aí na nossa cidade e que podem sim contribuir para que suas férias sejam aí ótimas, que sejam férias maravilhosas. E aí a Pro coloca essa pergunta para que você já comece a pensar, de repente, né? Tem algumas, alguns locais, algumas atividades que você até já ouviu falar, mas que nunca foi, nunca teve tempo ou curiosidade, ou de repente já até conhece, mas deixou de ir durante a pandemia, que muitos ficaram fechados, né? E aí não teve tempo ainda de retornar. Então é algo aí para a gente lembrar e para a gente observar, e a gente já pode fazer a nossa lista aí dos locais, dos lugares que podemos ir, né? Procurar diversão, procurar entretenimento aqui mesmo em Feira de Santana. Então, quais locais para passear você conhece em Feira de Santana? A Pro vai apresentar alguns, mas aí você pode também já observar se você conhece outros, né? E se você também já conhece ou deseja conhecer os que a Pro vai apresentar. Existem aí vários locais que podem ser visitados durante as férias, possibilitando uma programação cultural e de lazer, e oportunizando que conheçam locais em Feira de Santana ainda pouco explorados pela população da cidade. E é até interessante a gente pensar, né? Porque quando nós pensamos aí em passear em Feira de Santana, muitas vezes as ações, não é? Os pensamentos relacionados a esta cidade, eles se direcionam mais aos serviços de comércio, né? De venda de produtos, ou então a prestação de serviços, como exames médicos, consultas. E aí as pessoas às vezes esquecem que Feira de Santana também possui locais para passear, locais para entretenimento, locais para visitar. Então é importante a gente observar também esses espaços. E se não teve ainda oportunidade, aproveitar as férias para conhecer esses locais, aproveitando, não é? Curtindo a cidade que mora. E aí vamos então para as dicas. Olhem só, a prova vai apresentar alguns, né? Dos locais aí que mais se destacam em relação ao que a gente pode conhecer e se divertir em Feira de Santana. E aí o primeiro que a Pro traz é o Museu e Parque do Saber. E aí na imagem a gente já pode ir observando o que a Pro está falando. O Museu e Parque do Saber é um museu de ciências que também fala da história e cultura de Feira de Santana. O museu apresenta o teatro virtual, cuja tecnologia empregada possibilita a proteção de diversos, a projeção de diversos tipos de vídeos em uma cúpula de 13 metros de diâmetro, com capacidade para 165 lugares por sessão, além de uma ampla área para exposição, foyer e também estacionamento. Então existem aí algumas atividades e é importante você pesquisar os horários e observar de que forma você pode visitar o Museu e Parque do Saber para aproveitar as atividades que estão lá sendo desenvolvidas para participação do público. Outro local interessante é o Observatório Antares. Olhem só. A visita ao público é aberta e é possível assistir palestras, fazer cursos, fazer observações especiais e até mesmo utilizar o acervo local como o da biblioteca. Então existem aí diversos equipamentos, tem até um telescópio bem legal para que vocês possam observar o céu e conhecer aí diversas informações sobre o sistema solar lá no Observatório Antares, que também fica aberto ao público, é só ligar para os telefones de contato, entrar também em contato através das redes sociais para agendar o horário da visita. Mas é um local bem interessante de produção, de conhecimento e também de diversão. E aí temos também o Parque Radialista Erivaldo Serqueira, conhecido aí também como Parque da Lagoa. A entrada no local é gratuita, há sempre agentes da Guarda Municipal, que mantém aí a segurança e tranquilidade. Há duas pistas paralelas, pavimentadas, que podem ser usadas para caminhadas, corridas, bicicleta e também a lagoa. Possui quadra de areia, academia com aparelhos ao ar livre, mesinhas que podem ser usadas em piqueniques. Tem muitas aves, galinhas, patos, gansos e garças e também peixes. E é permitido levar alimentos como pão e milho, por exemplo, para alimentá-los. E é bem interessante aí que o Parque da Lagoa foi recentemente reformado, reestruturado para receber o público com mais segurança e também mais beleza. Então, é um local aí bem interessante para passear com toda a família e aproveitar os momentos de calor, principalmente porque lá tem muita árvore, então você pode programar piqueniques, lanches e se divertir bastante nesse local. Olha só, nós temos também aí a Lagoa Grande, olha só. Uma ótima opção aí para a prática de atividades físicas, seja na academia, ao ar livre, montada à beira do espelho d'água ou caminhando, correndo e pedalando. O projeto da Lagoa Grande vai entregar à população de Feira de Santana a recuperação de mananciais e um complexo de esporte, lazer e convivência, com 2,3 quilômetros de pista de cooper e ciclismo, quiosques, campos de futebol em tamanho oficial, quadras esportivas, estacionamento para mais de 600 veículos, espelho d'água, espaço para eventos e uma companhia da polícia militar. Então, existem aí todos os equipamentos, não é? Preparação para a recepção do público, fazendo aí não só um passeio de diversão, mas um passeio seguro para quem visitar este lugar. E é interessante aí observar esse projeto de revitalização, porque nos lembra aí das nossas aulas sobre as lagoas, nos faz refletir sobre a importância das lagoas para a história de Feira de Santana e observar um local de passeio onde a gente observa uma lagoa, né? Entendendo toda a sua relevância para a nossa cidade, a gente já percebe aí o quanto é importante a apreciação dos recursos naturais, né? Dos patrimônios naturais que compõem Feira de Santana. E aí ver isso sendo revitalizado, ver isso sendo organizado para que a população desfrute aí daquilo que a lagoa pode oferecer. É muito importante e muito interessante, né? Pensar na valorização e tendo aí toda essa reforma, toda essa reestruturação para receber a população, pensar também na conservação desse local, certo? E aí tem mais uma dica, olha só, o shopping. O shopping vou levar. E aí a gente observa aí toda a grandiosidade, não é? Do shopping, que se destaca aí como um grande shopping na cidade de Feira de Santana. Está localizado na Avenida João do Val Carneiro, no bairro Casebe, Feira de Santana. Oferece opções de lazer voltadas às crianças durante o período de férias, além de diversificar da praça de alimentação, do cinema, onde vocês podem aí assistir a filmes que estão em cartaz, e também das lojas para o público de todas as idades. Lembrando aí que a cidade possui também outros shoppings, né? Com praça de alimentação, com lanchonete, com parques, que podem também serem aí, fazerem parte das listas dos locais de visita para que você organize aí as suas férias, os seus passeios na cidade de Feira de Santana. E aí, para trás também, a Avenida Noide Cerqueira. Olhem só. Na Avenida Noide Cerqueira, né, há uma programação de lazer e atividades físicas que acontece aos domingos e feriados. O projeto, que é chamado Dia de Lazer, interdita trecho entre o posto de gasolina, na Avenida Fernando Pinto de Queiroz, até o Shopping Avenida, acontece aí das oito até às onze horas da manhã, né? E aí, nesse dia, no Dia de Lazer, crianças e adultos têm a segurança para se exercitar e também brincar ao ar livre, aproveitando o espaço aí da Avenida Noide Cerqueira. Então, esse espaço, ele fica fechado, né, para o tráfico de veículos, e o público aí é bem-vindo para praticar corridas, andar de patins, skate ou pedalar bicicleta. Então, aí é um passeio também, né, com atividades ao ar livre, bem importante, com apreciação da natureza, observando pessoas, né, tendo contato com o visual do lugar também. E aí, é bem interessante a gente observar como uma opção para passear na nossa cidade. E aí, dentre os exemplos, né, dentre as dicas de passeio em Feira de Santana que a PRO deu, aí você já escolheu um lugar para passear, já colocou o nome de alguns do que a PRO mostrou, ou, de repente, anotou o nome de todos, né, como possíveis locais onde você pretende visitar aí durante as suas férias. Pois é, escolha aí os seus locais de visita, os seus locais de passeio, para que a sua lista aí, né, de passeios em Feira de Santana possa ser cumprida durante o período de férias que você está aí tão ansioso, né, esperando para que comece. E aí, já concluindo a nossa aula, né, a nossa videoaula, a PRO traz um vídeo chamado Esperança. Vamos assistir? Vamos assistir? E aí, já concluindo? 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 Amém. 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 Pronto. Você deve estar aí se perguntando o que é que o vídeo tem a ver, não é, com os locais de passeio aqui em Feira de Santana. Na verdade, o vídeo a propolocou aí para refletirmos sobre a mensagem observando que nós estamos aí na nossa última videoaula, não é, do ano letivo aí de 2021. Então, a reflexão do vídeo é observarmos aí que dificuldades todos nós tivemos, né, acredito que vocês, enquanto alunos aí do quarto ano, depois passaram para o quinto ano, a pró também aqui, né, em relação às videoaulas, a produção dessa nova forma, né, de dar aulas através dos vídeos. Então, todos nós passamos por dificuldades, mas estamos aqui num momento onde a nossa estrela, né, está brilhando, onde a gente está concluindo aí as nossas atividades, os nossos trabalhos. E aí o vídeo é para a gente refletir sobre este momento, observando que dificuldades todos nós tivemos e teremos, não é, as dificuldades, os problemas, são presentes na vida de todas as pessoas. Mas a gente não deve perder a esperança, a gente não deve perder a vontade de fazer as coisas bem feitas, de observar que no final nós conseguimos aí alcançar aquilo que a gente deseja, se nós estabelecemos metas, objetivos e se nós trabalhamos para que os nossos objetivos sejam alcançados. O momento agora, além da reflexão, é de agradecimento. A pró gostaria de agradecer aí a vocês, não é, que assistem aí as aulas, que prestam atenção nas orientações, nas explicações que a pró passa e que através dessas orientações e explicações conseguem aí dar continuidade com as suas atividades. Gostaria de agradecer também as minhas coordenadoras, não é, a pró Rafaela, agradecer também a pró Laila, né, essas aulas aí que a pró passa para vocês através das videoaulas, elas não são preparadas somente por mim, mas existem aí outras profissionais que me auxiliam, que me ajudam e que juntas, né, nós pensamos na melhor forma de passar os conteúdos que vocês assistiram aí durante esse ano letivo. e aí observar todo esse agradecimento e essa finalização concluindo aí esse trabalho, que eu espero que tenha aí sido muito proveitoso e muito bom para todos vocês, tá certo? E aí meu desejo é que você se divirta bastante, que as férias renovem aí seu ânimo para seguir. Vocês passarão aí para o sexto ano e a pró espera aí todos os conteúdos, tudo que a gente estudou, que a gente trabalhou, seja bem aproveitado por você no ano que se segue e que você continue aí brilhando, que você continue aí tendo muito sucesso. Descanse nas férias, aproveite as férias com todas as dicas que nós observamos durante esta semana e se preparem aí para os novos desafios, para as novas dificuldades com força total no ano seguinte. E aí, ó, a pró se despede aqui, tá certo? Tchau, tchau, ó. Muitos beijos. E aí, quem sabe, a gente se encontra aí, não é? Nos momentos da vida que se seguem, ó. Tchau.